A doença do vício em drogas levando jovens, muitas vezes, que nunca pensaram em cometer crimes, pra esse mundo da violência. Um viciado em crack foi preso em Botucatu depois de furtar o relógio de parede, que que tem valor, né? Um relógio de parede e uma sacola de frutas, que estavam na catedral lá de Botucatu. Só que o rapaz, mesmo com o capuz pra não ser identificado, tentando não ser identificado pelas câmeras, só do jeito dele andar, a polícia já sabe quem que é. Tá preso de novo. Ficou quatro meses solto. De novo, por furto. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que um rapaz entra pela porta da frente, vai até os fundos, se certifica de que não há ninguém no local. Depois, aparece carregando uma escada que estava na cozinha. Segundo a polícia, ele furtou um relógio de parede e uma sacola de frutas. O homem que aparece nas imagens é Edinaldo Aparecido Ribeiro, conhecido como Chicão. Tem 21 anos e seis passagens pela polícia, todas por furto. Ele saiu da cadeia há quatro meses. Chicão é tão conhecido da polícia que foi encontrado quatro horas depois, andando aqui pelas ruas da Vila São Luís, na região central. E foi ele quem trouxe os policiais a esta casa abandonada, onde escondeu os produtos do furto. Essa última passagem que ele teve por furto, provavelmente foi para a compra de droga. Ele é viciado em crack e desde a adolescência ele já vem cometendo crimes contra o patrimônio. A pessoa não consegue conter ansiedade para o uso da droga e acaba cometendo pequenos furtos para vender o bem subtraído para a compra do entorpecente. É o Chicão, né gente? 21 anos de idade. Ele é mais um exemplo do que o crack, essa droga que tem corroído a juventude, corroído pessoas adultas, é capaz de fazer com o ser humano, né? Chicão, 21 anos, podia estar trabalhando. Aí pela sexta vez ele registra a passagem pela polícia, está de volta para a cadeia, acusado de furto, todas as passagens dele por furto. Todos esses crimes cometidos para alimentar a doença, o crack. A gente viu há pouco aqui no Balanço Geral, que as apreensões dessa droga em Botucatu saltaram para números bastante consideráveis. De um ano para outro, o negócio cresceu demais por lá. As apreensões, é a Guarda Municipal, é a Polícia Militar, é a Polícia Civil empenhada em combater esse crime. Mas não tem jeito, a droga chega de um jeito ou de outro, ela chega. E tem feito isso com a juventude, ó. Papais de 21 anos, na flor da idade. E quantos outros, né, estão aí em cadeias no Brasil por causa disso? Porque entraram para o mundo da violência, do crime, para tentar manter o vício. Olha aí o Chicão, quatro meses solto, está de volta para a cadeia. A família, né, sofrendo, todo mundo sofre por conta da droga, gente.